Observador, utilizado para fazer máquinas voadoras, portas automáticas, e até mesmo farms de galinha. No vídeo de hoje de Red Rock, a sua escola de redstone, mas de Minecraft Bedrock, nós vamos ver como funciona o observador e como você pode utilizá-lo no seu mundo. Se esse é o primeiro episódio de Red Rock que você está vendo, bom, nós já estamos no quarto, então você perdeu a aula sobre redstone, sobre repetidor e sobre o comparador. Dá uma olhada aqui na playlist que vai entrar aqui agora, caso você queira aprender redstone para poder aplicar e fazer coisas fantásticas no seu mundo. Vamos lá! Para fazer o observador, você vai precisar de 6 pedregulhos, 2 redstones e 1 quartzo. Bom, lembrando que o quartzo você pode obter no Nether, que é esse minério de quartzo aqui, e você pode obter ele quebrando com a picareta, ok? Agora a gente vai vir aqui na bancada de trabalho, vai pegar o pedregulho, colocar embaixo, em cima, a redstone aqui, e por último o quartzo do Nether aqui. E vamos obter o observador, esse bloco bonitinho aqui. E se você estiver estranhando a textura dele, é porque a gente está utilizando a minha textura, que, bom, é um compilado com várias e várias outras texturas de criadores, então ela deixa muito mais fácil a gente compreender de onde para onde que vai vir a carga. Mas que carga, Gil? Bom, é o seguinte, o observador, a função dele é verificar se teve uma atualização de bloco, tá? E ele tem dois lados, esse lado aqui da carinha é o lado onde ele vai verificar se houve alguma atualização. Então, nesse bloco aqui houve a atualização, se houver ele vai enviar um sinal para esse lado de cá. Bom, aqui no caso, como a gente está usando a nossa textura, fica muito mais fácil ver pela seta aqui do lado e aqui em cima também, ok? Então aqui, a energia vem de cá para lá. Ou seja, se eu colocar um bloco aqui na frente, eu vou atualizar, certo? Esse bloco aqui que vai mandar um sinal para cá, certo? Então, eu vou colocar um pistão desse lado de lá e assim que eu colocar qualquer bloco ali, ou atualizar esse bloco aqui, ele vai mandar o sinal e vai ativar, no caso, esse pistão, certo? Bom, aqui um outro exemplo é o seguinte, se eu abrir o baú, você viu ali que ele não ativou. Por quê? Porque o observador não considera que o baú teve uma atualização. Ele só considera isso quando você coloca um item dentro do baú, igual a gente fez aqui, ok? Ou você coloca, ou você retira, ó. Aqui, ó. Maravilha, certo? Então, não são todos os itens que ele observa, ou seja, que ele verifica se atualizou ou não. Eu vou passar ali por todos logo, logo. Lembrando que temos diferença, tá? Uma das coisas que mais confundem as pessoas ao fazer farm é o observador. Porque o observador no Minecraft Bedrock tem um funcionamento diferente do que no Minecraft Java. E é por isso que muitas farms que utilizam o observador do Minecraft Java não vão funcionar no Bedrock. Então, aqui, ó. No caso, a gente tem uma alavanca. Quando eu atualizar essa alavanca, ou seja, mexer ela, esse observador, ele vai verificar que houve uma atualização e vai passar uma carga rápida pra essa redstone que tá aqui atrás, ativando esse pistão. Então, aqui, ó. Ó. Mudei. Se eu mudar novamente, ele vai atualizar novamente. Então, toda vez que tiver uma atualização, ele vai enviar uma energia. Que é totalmente diferente do comparador, tá? O comparador, ele vai verificar, ele vai comparar se existe uma energia. Tanto que, vou colocar a redstone aqui atrás, ó. Quando eu ligo, ok? Envia energia. Quando eu desligo, a energia para. Agora, olha a diferença. Quando eu ligo, envia energia, porque houve atualização. E quando eu desligo, também envia energia, porque houve atualização no bloco da frente, ok? Agora, vamos para todos os blocos que no Minecraft Bedrock, o observador, ele considera como atualização de bloco. Ah, e uma coisa muito importante também, é que as pessoas erram muito o lado do observador, tá? Você vai colocar ele sempre de frente para o bloco que você quer detectar a mudança. Ou seja, se o bloco que eu quero detectar a mudança é esse aqui, ó. Vou colocar a alavanca aqui. Eu não vou colocar o observador mirado para lá, ok? Porque aqui, ó, a carinha dele vai ficar para trás. Então, eu sempre tenho que colocar de frente para onde eu quero detectar a mudança, ok? Então, olha, ó. Se tiver mudança, essa luzinha aqui atrás acende, que é quando está mandando a energia. Agora, vamos aqui para todos os itens que transmitem energia no Minecraft Bedrock. Sempre que o sinalizador, ele é ativado ou desativado, gera aqui uma atualização do bloco. Então, o observador detecta isso. Outra coisa também que o observador detecta é quando você atualiza o bloco de grama ou para a terra, que é como você faz a farm de ovelha, ou para a terra arada, ok? Então, sempre que você atualiza ali, ó, vou colocar um bloco normal aqui, ó, ele vai atualizar, ele vai mandar ali uma energia. Isso também funciona para quando uma árvore, uma muda cresce, ó. Então, a muda cresceu, ali o pistão mandou energia ali para trás, ok? Também funciona com o suporte de poções, quando algum item passa pelo suporte de poções, quando você coloca ou retira algum item do baú, sendo ele de armadilha ou não, ou até mesmo quando uma cenoura, batata ou beterraba se desenvolve, ó. Olha lá, sempre quando ela cresce, ela atualiza ali. Outra coisa muito engraçada, e essa eu não sabia, é que quando você passa energia para a cabeça do dragão, ele também vai passar ali, ó, ele vai passar uma carga. E também quando você tem uma moldura, que no caso a nossa moldura, ela é transparente, né? E quando você gira um bloco, ó, vai detectar mudança também. Quando você coloca uma flor ou retira essa flor, ou quando você atualiza aqui o repetidor. E o mais engraçado é que isso aqui não funciona só com a parede, funciona com a cerca, com a barra, com as linhas e com os painéis de vidro, ó. Se eu colocar aqui, ó, ele vai mudar o formato, então ele vai atualizar o bloco, certo? Bom, aqui nós temos a semente de melancia e abóbora, que assim quando ela também cresce, passa a energia e a porta a mesma coisa. Quando você abre ou fecha qualquer tipo de porta, ela também vai detectar. Além disso, sempre que você atualizar uma lâmpada de redstone, ela vai passar a carga, um botão ou uma alavanca, uma placa de pressão e o alçapão, certo? Também vai passar energia. Outra funcionalidade bem legal que você pode usar os observadores é pra transmitir a energia, ó. Como você vai detectar que aqui vai ter uma alteração, você consegue passar essa energia pra uma distância que você quiser usando os observadores, ok? Porque basicamente é o seguinte, como que vai funcionar esse negócio aqui? Bom, assim que acontecer uma atualização aqui, ele vai passar energia. Esse aqui vai detectar que esse atualizou e assim vai passando energia até chegar naquele pistão lá, ó. Olha lá, viu? Pode demorar um pouco, mas funciona. E a outra coisa também é o seguinte, ele sempre vai passar energia por alteração. Ou seja, eu vou apertar o botão e vai passar energia. Só que esse botão aqui, ele fica apertado durante um tempo e depois ele sobe um pouco, né? Então vai passar outra energia, ó. Passou a primeira e agora passou a segunda. E também ele funciona verticalmente, não só horizontalmente. Então, atualizando ali, ó. Vai atualizar aqui em cima, tá? Bom, e agora eu vou mostrar pra vocês até uma coisa que eu tinha falado no episódio de passado. É o seguinte, se você quer gerar uma energia infinita, você consegue fazer isso colocando um observador mirado para o outro, tá? Uma carinha de observador mirado para a outra aqui, ó. Tanto que aqui, ó. Vai ficar mandando energia aqui consistentemente. Lembra no vídeo passado que eu mostrei esse sistema aqui de liberador automático de itens? Eu espero muito que você tenha visto o vídeo passado. Se você não viu, não se esqueça de ver, porque vai valer a pena. Bom, basicamente, ó. Eu uso esse sistema aqui. Quando o comparador, ele detecta que tem item aqui, ele vai mandar a energia para esse repetidor. O que vai acontecer é esse pistão empurrar o observador que vai mandar um tanto de carga, ó, infinitamente. Vou até pegar aqui uma maior quantidade de itens. Aqui, ó. 64 itens, olha lá. Ele vai ficar aqui. Então, olha lá. Vai ficar mandando carga consistentemente. Até, lógico, acabar os itens no liberador. Peraí, vamos facilitar esse processo aqui. E o comparador parar de obter energia. Uma coisa que muita gente confunde é o diminuidor de carga, que inclusive ele tá aqui, ó. No Java tem uma engenhoca chamada diminuidor de carga. Porque no Java, o observador, assim que você ativa, ele gera uma carga tão rápida, mas tão rápida no pistão, que ele só empurra o bloco pra frente e não retrai o bloco, mesmo quando você usar um pistão aderente. Se você não sabe usar os pistões ainda, bom, a próxima aula é sobre isso. Só que no Bedrock não funciona assim, ó. Ele manda essa carga rápida, só que o pistão, ele puxa e ele empurra, no caso, e puxa o bloco, ok? Então, mais uma diferença aí do Java. E a outra coisa é o seguinte. Quando o pistão, ele empurra um observador, ele também detecta uma alteração no bloco, ó. Certo? Então, atualizou. Maravilha. Tanto que essa lâmpada aqui acendeu. E por último, mas não menos importante, você pode usar o observador pra fazer relógios. Bom, vamos supor que você quer que uma ação, ela aconteça de tanto em tanto tempo. Por exemplo, vamos supor que você quer que essa luz aqui fica piscando. Então, aqui, ó. Eu vou quebrar essa redstone e vou colocar ela ali, ó. E com esse repetidor aqui, eu vou colocar essa lâmpada pra ficar piscando, como se fosse pisca-pisca de Natal. Outra coisa que você pode fazer também, outro relógio que você pode fazer, é esse modelo aqui. Não é o mais otimizado, mas você pode fazer dependendo dos recursos que você tiver. Então, se eu colocar ali, ó. Como ele vai ficar detectando essa alteração do pistão aqui, ele vai mandar, ó. Sinal pra cá. Como é muito rápido, ele vai ficar com a luz ali, ó. Intermitente. Como eu coloquei esse repetidor, vou ter que colocar esse repetidor aqui. E atualizar aqui novamente, ó. Agora, vai acontecer... Olha lá, ó. Agora, eu consegui, ó. Fazer de uma forma que essa energia chegue um pouco mais lenta e dá tempo da luz ficar piscando. Ah, e uma coisa legal também é o seguinte. Quando o observador, ele tá observando uma redstone, ele vai mandar dois pulsos. Um pulso, quando a redstone, ela ativa, ou seja, ela liga. E outro pulso, quando ela apaga. Porque, no caso, houveram duas atualizações. Esse sistema, ele é muito útil pra você jogar uma água rápido ou pra você jogar uma lava rápido. Como na farm de frango que a gente fez. Então, aqui, ó. Se eu apertar esse botão aqui, vai jogar a água e vai retirar a água. Porque, né, ele vai observar, ou seja, detectar duas atualizações, ó. Uma na hora que liga. E vai ativar novamente quando a redstone desliga. Ah, e uma coisa que eu acabei de lembrar aqui é o seguinte. Lembra que na aula lá do repetidor, eu tinha passado esse para-caso aqui. Que, inclusive, o Luiz Panda e o Razir fizeram. Pois é. Lembra desse Triple Piston Extender aqui? Que utiliza o observador. Então, ele utiliza o observador pra detectar quando houve alteração nesse repetidor aqui. E nessa lâmpada de redstone aqui. E eu quero ver quem que vai conseguir reproduzir esse sistema aqui. Um Triple Piston Extender e um Double Piston Extender. Eu vou mostrar no próximo vídeo. Utilizando o bloco de observador. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido a utilizar o observador. Entendido um pouco as diferenças do observador no Minecraft Bedrock e no Minecraft Java. Eu vou fazer um vídeo só sobre máquina voadora. Porque é um outro sistema à parte que tem bug envolvido. Por isso que eu não quis colocar aqui nesse vídeo. Muito obrigado por ter assistido. Lembre-se. Todo domingo, mais um episódio de Red Rock. A sua escola de redstone no Minecraft Bedrock. Um grande abraço e fui! Eu lembro o dia que eu desenhei. Olha o tamanho dessa farm de gado. Que coisa mais maluca. E olha aqui o sistema. Aquele mesmo sistema que eu acabei de ensinar para vocês aqui. Para ativar e desativar a lava rapidinho.